Amazônia. Oi cidade, tudo bem? Que ótimo, que gostoso, fica à vontade, Anderson Silvas comunicando com você até às oito da noite, aqui na minha, na sua, na nossa. Sucesso em primeiro lugar e começou mais uma edição do meu, do seu, de quem quiser, o Classe A Internacional. O melhor só pra quem ouve a cidade, vem pra cá e sintoniza o nosso em noventa e nove vírgula três aqui na nossa uma boa noite Oi cidade boa noite pra você que dá o ar da sua graça em noventa e nove vírgula três hoje segunda-feira trinta de novembro de dois mil e vinte mais um mês indo embora e agora a gente adentra aí, né? Entra em dezembro e a gente fica muito feliz que a gente executou mais um mês de sucesso, né? Extraindo maturidade, experiência, aprendemos muita coisa, tá bom? Portanto, hoje nessa segunda-feira comemora e depois você terminou mais um dia cheio de glória, né? Existem composições antigas, por exemplo, que tem letras tão atuais que chegam aí até nos assustar de tão boa que é, não é verdade? Ou até mesmo letra aí que sempre expressarão o que estamos sentindo, seja ela aí inglês, chinês, português, aramaico, não importa, a música ultrapassa barreiras e se nos tocar, ah, não importa qual seja o idioma, sempre será especial. Por isso, o Classe A trouxe canções marcantes que te emocionarão, tá bom? Aproveite aí o momento inspirador que a cidade tem aí com o Classe A e aproveite porque começou o nosso os sucessos que marcaram época, tá bom? E não esqueça, eu e você juntos, podemos cada vez mais, você é capaz, eu sou capaz e a gente vai marcando o nosso ponto na justa. Cidade, boa noite pra você. Obrigado pela companhia.